Oi, gente fixe do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje vim reagir a 30 curiosidades sobre Angola! Espero muito que vocês gostem, não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar gosto, comentar, todas aquelas coisinhas que vocês estão o quê? Fartos de saber! E vamos lá para o React! E aí, beleza? Eu sou o Ramon e seja bem-vindo ao canal das curiosidades, o seu canal de curiosidades aleatórias que geralmente fala de alguma coisa aleatória qualquer. E hoje vamos pousar na África de novo, essa é a nossa segunda passagem pela África. Vamos para Angola, esse paizinho irmão do Brasil na língua. E um aviso aí, pessoal, que eu tenho visto bastante pessoal aí nos comentários falar Ah, faz vídeo de países alternativos e tal. Então eu estou gostando tanto da ideia. Então se você tem ideia aí de algum país alternativo, uma coisa mais detalhada, deixa aí nos comentários ou fala lá no Instagram que eu estou sempre respondendo. Beleza? Que vai que eu faço aí, vai que eu dou animada, faça vídeo realmente sobre países alternativos. Então sem mais enrolação, vamos nessa saber um pouco mais sobre a Angola. Vamos! Com mais de 1,2 milhão de quilômetros quadrados, a República da Angola é o 22º maior país do mundo e o 7º maior da África. É o 43º mais populoso, com quase 30 milhões de habitantes. Sua capital é Luanda e com a população beirando 2,6 milhões de pessoas, é a maior cidade do país. Em sua região metropolitana há quase... É gigante, eu não tinha noção. Eu não tinha noção. Mas até a mim custa muito ver números. Tipo, ter noção de números. Então para mim, tipo, choca-me só. É tipo, o quê? Tanta gente? Tão grande? 10 milhões. O nome de Angola deriva de Nangola. Eu acho que é Nangola. É título dado aos reis do reino de Nidongo, que foi fundado ali em 1500 no período pré-colonial. O país é dividido em 18 províncias e o mais interessante é que... Que uma delas não está ligada ao país. A República Democrática do Congo separa a província de Câmbida do resto do país. A sua língua oficial é o português, falada por 71% de sua população. Já 23% falam o Umbundo, uma das diversas línguas nacionais do país. A moeda local é o Kwanza e, em média, um Kwanza equivale a menos de um centavo brasileiro. Lembrando também que Kwanza é o principal rio do país. Em 2010, sua capital foi considerada a cidade com o maior custo de vida do mundo e, hoje, ainda está entre umas das mais caras. O animal símbolo do país é a palanca negra. Está seriamente ameaçada de extinção e só existe por lá. A Angola só conseguiu sua independência de Portugal em 1975 e o Brasil foi o primeiro país a reconhecer sua independência, o reconhecendo praticamente de forma instantânea. Entretanto, a independência originou uma guerra civil entre os dois grupos que lutavam pela libertação. A guerra durou de 1975 a 2002, deixando quase um milhão de mortos e mais de 4 milhões de refugiados. Agora, o esforço é para reconstruir o país. Os estilos musicais mais famosos por lá são o Semba, o Kuduro e o Kizombo. E lembrando que o Semba... E eles levaram tudo isso para Portugal. Nós amamos Kuduro e Kizombo. Não tem uma festinha em que não haja Kuduro e Kizombo. Eu amo demais! Kizombo é praticamente filho do Semba Angolano. E além do Samba, outras diversas palavras no português brasileiro são originárias de línguas nativas. Moleque! Cafuné! Axé! Mentira! Caximbo! Ah, mentira! Angolanos como moleque, cachimbo, cafuné, caçula, axé, abadá e muitas outras. O respeito aos mais velhos é um traço marcante na cultura angolana. É costume cumprimentar primeiro os anciãos, curvando o corpo em sinal de respeito. Além disso, para alguns povos, não é muito legal olhar diretamente nos olhos de idosos, governantes e de mulheres. Em sua bandeira, o vermelho representa o sangue derramado pelos angolanos durante as lutas pela independência, enquanto o preto simboliza... Se eu for lá e olhar nos olhos das pessoas é uma falta de respeito? Mentira! Para nós é falta de respeito se a pessoa não nos olhar nos olhos. Que diferente! Tidente africano. Gostei! No centro, estão uma roda dentada que simboliza a indústria e uma katana que simboliza o campo. Além disso, tem a estrela que simboliza os trabalhadores. E essa bandeira foi inspirada na bandeira da União Soviética. Isso porque, até 1992, o sistema de governo do país era monopartidário de influência comunista. É o maior produtor de petróleo da África. E também é riquíssimo em recursos minerais, como diamantes, ouro e ferro. A exploração desses recursos faz do país um dos mais prósperos do continente. Porém, é um dos mais corruptos do mundo, estando na 13ª posição. Seu ex-presidente, José Eduardo Santos, ficou 37 anos no poder. E hoje, sua filha é a mulher mais rica da África. Coincidência, não? O país é muito rico, mas possui mais de 20 milhões de pobres. Em Angola, ônibus é autocarro, delegacia é esquadra, favela é bairro de lata, sucas... É igual ao português de Portugal. É igual. Nós temos muito mais em comum com Angola do que com o Brasil. Sumo, bacon é presunto, cachaça é bagaço. E outro fato curioso... É, eles são iguais. É tudo igual. É bagaço. Sumo, presunto, bairro de lata, cachaça é igual. É tudo igual ao português de Portugal. Tudo igual. Mas aqui por lá, aqui bom, se chama... Olá, sim! Em Portugal é igual, oh meu Deus! Nós... Mentira! Tive este tempo todo a fazer reacts a coisas do Brasil, temos muito mais em comum com Angola. Lançado no país em 2018. Antes disso, os carteiros se orientavam por informações dos vizinhos. O seu território é composto por florestas, savanas, estepes e por um pedaço do deserto de Namíbe, na costa sul do país. Que bonito! O Brasil e Angola possuem uma relação muito boa. Além disso, o Brasil tem grande influência por lá, como nas músicas, novelas e até mesmo no conteúdo da internet. Há muitos angolanos que querem imitar o sotaque brasileiro. Já eu queria ter o sotaque angolano. Então, se você é angolano e está vendo esse vídeo, sabe que seu sotaque é muito legal. O ponto mais alto do país é o Morro do Moco, com 2.600 metros de altitude. Fotografar edifícios governamentais e militares é totalmente proibido e você pode acabar indo preso. O imbodeiro da família dos baobais é uma árvore considerada sagrada pelo povo angolano. Inspira poesias, ritmos e lendas. As festas mais... É gigantesca essa árvore, é a coisa mais linda que eu já vi. Ela é gigante... O tronco dela, ela é gigantesca. Ela é pelo povo angolano. Que bonita! Inspira poesias, ritmos e lendas. As festas mais tradicionais do país são a festa do mar, o carnaval e a festa de Nossa Senhora de Muxima. Os dreadlocks sempre nos fazem lembrar da Jamaica, mas na verdade eles têm raízes em tribos africanas, como os zimbas, que habitam a Angola e a Namíbia. Os zimbas são um povo que cobre o cabelo e a pele com uma mistura de lama e gordura para se proteger do sol. São conhecidos como o povo vermelho. Como as demais tribos africanas, as angolanas possuem muitos dialetos e culturas diferentes, mas uma coisa é bem comum entre elas, a grande variedade de cores em seus adereços. Eu acho que é um país muito colorido, porque as roupas, os acessórios e assim, têm sempre muitas cores e eu acho que em Portugal falta cores nas pessoas. As pessoas vestem-se preto, branco, cinza, beige e eu acho que faltam cores no mundo. Cada vez nós temos mais básicos, eu amo cores. Uma das sete maravilhas do país. Falo eu que estou vestida o quê? De branco. E quando não estou de branco, estou de quê? Preto. E quando não estou de preto, estou de quê? Beige. Eu falo contra mim também. E foi um dos maiores desafios da engenharia moderna da África. E já que falei de uma das maravilhas, é bom falar das demais, que são o Morro do Morro, já citado, a fenda da Tunda Laiva, a floresta de Mayombe, as grutas de Zenzo e as quedas de Caladumba, que com 110 metros de altura, é a segunda maior queda de água da África. Já possuiu o maior mercado público da África. O Roque Santeiro tinha um tamanho de 500 campos de futebol e recebeu esse nome pela população graças a... Gigantesco, meu Deus do céu. A novela brasileira de mesmo nome. Bom, e isso foi o que eu pus pegar da Angola, esse país incrível de povo gay. Ai, quero mais coisas. Eu ainda vou reagir a mais vídeos, mais coisas sobre Angola, tá? Será que há humoristas para eu reagir da Angola? Será que tem, assim, vídeos no YouTube de vários humoristas? Assim como tem do Brasil? Será que tem? Vou pesquisar, vou me informar, vou ver o que é que eu posso trazer mais para o meu canal sobre Angola. Amei. Espero muito que vocês também tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!